Música Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Olha o que eu trouxe hoje pra vocês Um sabão sem soda, glicerinado, de folha de algodão Gente, esse sabão é maravilhoso Vocês sabem que a folha de algodão tem muitas propriedades medicinais, né gente? Então gente, vamos aí fazer sabão Pra nossas mãos ficarem hidratadas, né? É muito bom mesmo Então meus amigos, já de antemão Quero pedir que vocês deixem o seu joinha pra fortalecer o canal Quem não é inscrito, se inscreva, tá? Que eu vou trazer mais receitinha como essa aí Olha quanta espuma, gente, nesse sabão, tá bom? Obrigada aos 18 mil inscritos Muito obrigada a cada um de vocês Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, tá bom? E quem não é inscrito, inscrito venha Que vocês vão ser muito bem recebidos Vamos ao passo a passo? Então meus amigos, a nossa receitinha Nós vamos precisar de álcool Dois sabão glicerinado da IP Detergente Lauril E vou usar também Um litro de De água Batido com as folhas Do... Um massinho de folhas de algodão E a vasilha Então meus amigos, eu vou ralar tudo aí As nossas barrinhas Eu vou deixar tudo no link Na descrição do vídeo As quantidades aí Que a gente usou, tá bom? Então vou ralar Nosso sabão Já preparei as vasilhinhas, né? Pra gente tá envasando Eu gosto de deixar tudo preparadinho antes Tá? Então vocês sigam aí o passo a passo Direitinho, tá bom? Eu usei Mais aproximadamente umas 20 folhinhas Daquelas de algodão Tá bom? Das folhas de algodão Então vai dar um sabão muito bonito Bem hidratante Vou ralar tudo e volto Então meus amigos Depois de ralado Eu vou acrescentar O meu detergente Pode ser qualquer detergente Um laurio E o sumo Um litro De algodão Folha de algodão Então a gente vai Eu vou deixar ele descansando aí Pra ficar mais fácil pra derreter E agora eu volto pra mostrar Ah gente, eu esqueci também Uma xícara de café De açúcar Tá bom? Pra tá entrando aí Como uma glicerina caseira aí Pra hidratar nossas mãos Então Vamos Então gente Eu já coloquei no fogo Eu vou herder uma Derretidinha boa Agora eu vou acabar De derretê-la aqui No fogo Tá bom? Essa panelinha aí Eu uso só pra fazer Minhas receitinhas Tô querendo comprar Uma panela esmaltada Gente, por quê? Porque fica bem melhor Pra gente tá derretendo Aí nosso sabão Ou uma de inox Né? Mas Enquanto eu não compro Vai essa mesmo, gente Eu uso muito essa panelinha Pra tá derretendo os sabões aí Então você vai derreter aí Ó Devagarzinho Não precisa Pressa Até você ver Que ele realmente Derreteu por completo Meus amigos Tá? Olha a cor que vai ficando É muito lindo É... A folha do algodão Ela é maravilhosa Também na limpeza, né? Sem contar as propriedades Medicinais Que ela contém, né gente? A gente faz uma cirurgia De alguma coisa Faz o sumo dela E toma Melhora muito, gente Desinfecciona É maravilhoso Olha, gente Como já derreteu Ficou verdinho Ficou uma cor linda Meus amigos Depois de pronto Fica um glicerinado Maravilhoso Gente, vocês vão desligar o fogo Tá bom? Mexe um pouquinho Não pode colocar o álcool Com o fogo ligado Tá? Dá problema aí Aos poucos Você vai colocando o seu álcool É muito importante Que vocês não esqueçam Nunca coloque álcool Na sua receita Com o fogo ligado Tá, gente? É muito perigoso Então vamos dar continuidade aqui E se você já está gostando do vídeo Já deixou o joinha Da amiga Andréa Pacheco Deixa o joinha Pra fortalecer o nosso canal Olha que lindo, gente Então, meus amigos Agora Depois de derretida Já acrescentei o álcool Eu vou Colocar nas vasilhinhas Olha, fica bem Mais ralo Porque Gente, quando coloca o álcool Ele dá uma raliada Viu? É normal Então eu vou mexer um pouquinho aí, né? Pra me colocar nas minhas forminhas Gente, ele fica maravilhoso Fica tipo um sabão de álcool Muito cheiroso Desinfetante Maravilhoso Compensa vocês fazerem aí na casa de vocês Vocês vêem De duas barrinhas Eu fiz oito Então é uma multiplicação perfeita aí Então, meus amigos Agora eu vou envazar, né? Fica essa espuminha aí Depois se você quiser borrifar álcool Eu não borrifo, tá bom? Eu não vejo necessidade não Depois você passa uma buchinha Sai tudo Então eu vou colocar tudo aí Olha, deu oito barrinhas De pura economia Sabão maravilhoso Perfeito aí Potente na limpeza Né? Eu vou tá ajudando vocês aí No orçamento do mês Tá bom, gente? Às vezes você tá só com uma barrinha Duas Se você quiser fazer com uma barra Você divide todos os ingredientes Também vai dar Com uma barra vai dar mais ou menos É... Quatro a cinco barrinhas Então façam aí que vocês vão amar Então, meus amigos Passaram-se doze horas, né? Eu fiz a noitinha Quase a noitinha A receita Aí eu deixei amanhecer Pra tá mostrando pra vocês Essas lindezas Lindezas mesmo, gente Fácil de fazer, né? Multiplique aí na casa de vocês Olha, ele sai sequinho Lindão mesmo Chega e tá brilhando Um cheiro de álcool Que não tem como vocês sentir daí Mas... Quando vocês fizerem Vocês vão ver Maravilhoso Gente, é muita economia Olha o tanto que ele ficou lindo Ficou um glicerinado Maravilhoso aí Pra você estar Multiplicando E fazendo aí na sua casa Tá, gente? É muito bom mesmo Eu vou vir com a sessão de vídeos Sem soda Porque eu já pus muitos vídeos com soda Então, tem muita gente que não mexe Tem medo Então, eu vou estar fazendo aí Pra todo mundo ficar contente Aqui no canal Tá bom? É justo fazer Assim pra todo mundo ter acesso aí Porque tem muita gente Que não mexe com soda, né? Olha aí Olha aí, ó É facílimo Pra desenformar Eu já vou guardando as forminhas Pras próximas receitinhas A próxima... Eu vou montar também A gente Fazer um vídeo Desse mesmo sabão aí Mas de alicrim Com as barrinhas Porque eu tenho de alicrim no canal Mas é com soda Vou fazer com sabão de alicrim Sem soda aí Pra vocês Nesse mesmo formatinho aí Tá bom? Olha que belezinha que ficou Gente Vocês não tem noção Do cheiro que tá esse aqui Maravilhoso Pode fazer Aí você espera uns três dias Já e plastifica Porque esse sabão caseiro aí Vocês sabem que Sabão que não vai Não vai soda Você vai multiplicar Ele nunca vai ficar duro Duro igual um sabão de soda Tá, gente? Ele vai ficar uma consistência boa Pra você lavar suas roupas Lavar suas vasilhas Mas duro Duro igual pedrinha Não fica, tá, gente? Você fez uma multiplicação aí Então Ele vai sempre ficar mais assim Mole do que o outro Viu? Mas fica muito bom aí Pra você tá multiplicando E usando aí na sua casa, tá? Olha que gracinha Que ficou Muito bom mesmo Eu amei, gente Perfeito Agora, meus amigos Vamos fazer o teste da espuma Como sempre, né? Vocês sabem que eu amo O teste da espuma Tenho que fazer em todo vídeo, meu Eu acho assim Eu gosto, né, gente? A gente tá mostrando pra vocês O resultado Então Vamos lá Vamos ver se espuma Mesmo, Andréia? Ó Um pouquinho que você passa Nem faz falta lá Nem Ó Só tirou espuminha mesmo Agora Agora a gente vai fazer o teste Olha Olha Que beleza Gente Quanta espuma que deu Esse sabão Maravilhoso Façam que vocês vão gostar Aí na casa de vocês Olha Que beleza Maravilhoso Não é mesmo? Eu vou embalá-los E guardá-los pra venda Vou deixar uns pro meu uso E vou tá vendendo aí também Então façam Que vocês vão gostar Tá bom? Muita economia mesmo Então meus amigos O vídeo de hoje foi esse Eu espero grandemente Que vocês tenham gostado Que vocês façam aí Na casinha de vocês Pra vocês verem aqui A economia que eu tô fazendo Na minha casa também Você fazendo a sua, tá? Tá ajudando aí No orçamento do mês Pode fazer pra vender Pode fazer pra presentear Tá bom? Espero grandemente Do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Do vídeo Então meus amigos Vou voltar com novos vídeos Nesse formatinho aí Tá bom? Então espere e aguarde Então um beijo No coração Muito obrigada A todos vocês Meus amores E até o próximo vídeo Tchau